Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês aqui, essa build do Yoga Dourado que eu estou curtindo jogar com o Milo Divino. Então aqui mostrando as minhas builds, meu Yoga Dourado tá bem upado, tá? O Kano, ele tá aqui só pra ser um segundo DPS, que tem muitas builds de Milo, que a galera arrisca de colocar apenas o Milo Divino, isso é bem perigoso. Então um Kano, um Shuran, né, Divino, um Thanatos, vai vir de bom agrado. Não tá aqui o Kano pelas energias, ele vai usar sempre aqui a explosão galáctica pra ele ficar invisível mesmo, tá? O Shun Divino tá aqui pra fazer o combo do Milo, né, afinal de contas, né, a gente precisa aí de um Shun Divino. Então ele tava até razoável upado aqui, né, falta só melhorar esse skill, meu Kano tá bem upado também. O Milo Divino também, ele está até legal, 4, 5, 5, 4, de Quimera aí também, ele pode gerar até 2 de energia. Temos o Shun, que tá bem upado também, o Shun, ele tá mais aqui pra dar proteção, mas eu posso dar um duplo turno pro Milo, ou um duplo turno pro Kano. Ou se você quiser usar o Shura Sapu, o Shura Divino, né, dá pra usar o Shura Divino também. E a Yuzuri vai ser a nossa geradora de energia. Pra quem não percebeu ainda, eu não uso mais a Athena nos builds do Milo, né, pra quem tá vendo aí os vídeos de Milo Divino. Eu tô usando a Yuzuriha, que ela consegue dar aí 6 ataques por rodada, então, além dela tentar causar um dano meio lero-lero, 6 a 7, né, que ela tem ainda esse ataque de custo 0 passivamente. Então ela pode gerar até 7 de energia com o Roca. Ou seja, se ela gerar 2, já tá legal, mas às vezes ela gera 3, gera 4, e na rodada 2 ela fica bem mais efetiva pra gerar energia do que a Athena. Além do Milo também poder gerar energia. No nível 4 aqui, ele gera até 2 de energia. Então quanto mais ataques em área o inimigo tiver, beleza. A Yuzuriha pode dar assistência aqui com o Cannon, com o Fantasma, mas na roda da 1 ela só dá 1 assistência. Com o Milo no contra-ataque, 1 assistência. Com o Shun, pra cada ataque do Shun ela também dá 1 assistência, então ela pode dar até 2 assistências. E caso o inimigo tenha ainda a cruz, ou seja, né, no caso, o Milo ainda tenha a cruz do Yoga Dourado, ela poderá dar assistência pelo Yoga Dourado, usando lá a execução Aurora. Que aí vai depender muito do inimigo se ele vai ter vários ataques em área pra tirar a cruz ou não. Como o Milo Divino, ele tá também invisível na primeira ação, pode ter a chance de, né, não tirar o primeiro ataque do Milo Divino também. Então vamos lá, vamos começar aqui a fight, me desejo de sorte pra não ser ninguém banido e foi. Tainatos e Oneiros são bons banimentos pra você realizar, porque por motivos óbvios, né, porque a Saori também pode incomodar, mas não tanto, só que essa porra te incomoda mais. Então beleza, ele banhei meu Shun Divino, cara. A gente vai tentar então a primeira luta aqui, deixa eu ver, tava pensando em colocar o Shion, só que o Shion acho que não vai ser, ou poderia colocar a Juni também, né. Então beleza, dá pra colocar a Juni aqui também, só que a Juni eu perco bastante da cura, o que eu gostaria com a Juni é mais interessante o... Outra estratégia com o Hipnus, eu posso tentar fazer essa adaptação aqui com o Juni também, mas ele baneu o Hipnus, então não tem como fazer essa adaptação. Ah, deixa eu pensar aqui então. Vamos com o Shion e tentar com a Sokka, se ele aparecer com o Shuri Divino, talvez a gente perde, mas aí vida segue. Vamos lá, que o Shion também, ela dá... Hum, pensei no Ayakos. Ah, vamos no controlezinho, vamos no controlezinho, vamos mudar um pouquinho aqui a temática. Vamos deixar o Milo vulnerável nessa play e ver o que que vai acontecer, hein. Ver se vai dar boa ou não. Ó, então ele tem o Shuri Divino ali, que é bem complicado, arrisquei demais nessa luta. Beleza, ele escondeu ali o... Nosso amigo. Então aqui a gente vai levantar o voo o Shun. Vamos lá, levantar o voo o Shun aqui. E aqui a gente vai no Yoga, no Anumilo. E já vamos começar a dar a destruição aqui então no Shura. Já vou gastar minhas energias aqui no Shura. Essa aqui eu acho que vai dar zebra, galera. Só isso que eu passo a dizer pra vocês. Passamos aqui um duplo turno pro Ayakos. Eu vou perder bastante ataque do Milo aqui, eu vou perder bastante ataque do Milo, mas vida segue. Por causa do Shiryu, a gente tem que dar um jeito de eliminar o Shiryu. Senão vai dar zica aí, né? Ele não vai ter energia pra Aldebaran, se eu não me engano. Ok, revelou, tomou um ataque, tomou mais uma assistência. Então a gente vai dar mais um ataque aqui também. Gerou mais uma roca, ótimo. Então vamos ver se a gente consegue eliminar o Shura dele aqui. Agora eu gero assistência, tá vendo? Ah, tá no... Na proteção do outro ali, aí quebrou minhas pernas, hein? Vamos lá, é isso aí que vai arregaçar, ó. É o... É o... É o Shiryu. Por isso que tem que ter o Shun, entendeu? Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Ah, deixa eu pensar aqui... Como eu poderia tentar neutralizar esse moço. Vamos ver que então é você pra gerar mais uns ataques esgas. Gerando bastante energia. Acabou, né? O Cânon foi o primeiro a jogar. Ó, então vamos levantar voo aqui o Shura. Pra nós apesarmos, né, o stack do Shura. Vamos colocar aqui então no Milo. E vamos atacar aqui o Cânon dele. Ó, já tenho bastante energia. O problema é que o Shiryu vai eliminar todo mundo aqui do meu time, né? Tô... E... Não tirou ali, né? Vamos tentar isso daqui. Vai ficar faltando dano pra mim. Tá complicado aqui, ó. Vamos lá, mais um ataque. É, aqui... Vai dar não. Uma bomba aí até onde a gente vai. Ô, congelou. Isso aí é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom ter congelado. Se a gente conseguir eliminar esse Shun aqui, seria perfeito. Nossa, ali foi muita sorte a nossa. Ah, descongelou, cara. Ah, não. Pô, descongelou, foi muita sacanagem. Ó, congelou de novo. Vamos lá. Vamos aqui no... No outro moço. Eliminou. Nossa, cara. Fui muito roubado agora. Então vamos sugar aqui, ó. Ó, vencemos ainda, cara. Chocado que a gente venceu graças ao congelamento do Yoga Dourado. Muito bom, muito bom. Vocês viram como a Yuzuru deu bastante assistência, bastante geração de energia, dando pra jogar com o Kano. E vamos pra mais uma fight, ver se vai dar bom ou não. É, eu acho que o nosso inimigo vai jogar no automático. Aí perde a graça de se jogar no automático, né? Luta sem graça. Granato e Serafina são bons banimentos também. Afinal de contas, quando o Miro começa a atacar, eles dão muito contra-ataque mesmo. Então, baniu aqui o Yoga Dourado. Pô, o vídeo é do Yoga Dourado, cara. Pô, de novo o Yoga Dourado, cara. Tá difícil, hein? É, né? Vamos começar mais uma luta contra quem? Contra o nosso amigo Ayakos de novo. Vamos ver se vai dar boa ou não. Vamos lá. Então, estamos... Ah, caímos, né? Depois de derrotas aí, sem o Miro. A gente vai subir aí, tentar subir aqui. Infelizmente, vamos ter que esconder aqui. Ah, velho. O problema é que se eu esconder ele ali. A gente vai tentar jogar com quem, então? Deixa eu pensar. Vamos com a Juna, então? Eu não lembro se o Yoga, ele... Puxa o Ayakos, eu não tenho certeza. Eu acho que não, mas vai lá, né? Vamos ver o que acontece. É. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar com a Seraphina aqui. E tentar congelar. Será? Que a gente... A Seraphina... Esse é o problema que você jogar com o Miro como o único DPS. Mas a gente tem a Seraphina Monstro aqui. Vamos ver o que acontece. O primeiro ataque vai ser um ataque básico. Ou vou ter energia para jogar com tudo, né? Deixa eu pensar o que eu poderia fazer. Vou usar o custo 2. Vamos tentar congelar o Shura. Beleza, congelou. E já que congelou, aí é ótimo quando isso acontece. E deixa eu pensar. Não adianta congelar o Ayakos, né? Então vamos usar a skill de suporte aqui, ó. E aí a gente já vai dar aquela tsunami e esperar que o Shunon fique passando sempre duplo turno, né? Aqui a gente sobrou energia e não vai usar para o Miro. Então a gente vai usar essa skill aqui. Ok, congelou ali. Infelizmente, eu acho que quem quebrou o treco aqui da Yuzurir deve ter sido o Manigold, né? Então não tem muito o que fazer. Pelo menos o meu Miro ficou escondido desta vez, mas eu precisaria dos ataques da Yuzurir para destacar o meu Miro. Então o RIP aqui, né? Essa luta está bem complicada. A gente vai ter que depender muito da Seraphina dar aquela mitada aqui. E lógico, quando ao Beric jogar também. Que tem esse importante detalhe que a gente precisa que ele jogue. A gente resolveu gastar bastante energia. Resolveu a beleza. Então vamos usar aqui no Miro. Pelo menos o Miro desta vez ele vai jogar. Eu não sei por que que o Ayako, pelo menos a vez, eu fiquei confuso agora. Ou se ele realmente não queria... Usar a skill do Ayako porque não tinha tantas opções interessantes. Agora ele vai no Shura. Vamos lá dar um ataque em área agora. Beleza, foi ótimo aqui. E vamos tentar congelar o Ayako. Beleza, vamos tentar... O Ayako já que se congelou porque esse jogo é Labion, a gente sabe. Congelamos. Passamos aqui então para o Miro. Porque a Izuhiha vai dar assistência, né? E talvez a gente gera mais um de energia aqui com o Miro. Vamos ver. Não gerou? Não gerou. Então vamos tentar focar aqui no... Já tenta eliminar esse Ayako. Se eles vão ajudar aqui. Nós gerou um de energia. Gerou mais um, beleza. Gerou mais um, ótimo. O Ayako vira pó. Vamos tirar o escudo aqui do Shura. Vamos lá. Só os ataques mito. Ih, vai ficar faltando um ataque. Não acho que eliminei, hein? Olha esse Milo, galera. Olha esse Milo. Milo monstro, cara. Milo é monstro. Vamos aumentar a defesa aqui do Milo. Aqui a gente está meio ferrado. Não. O Kano, acho que ele consegue eliminar a Juni. Mas temos o Manigold ali. O Manigold vai complicar aqui a minha vida. Não sei se eu vou conseguir tancar o Manigold. Vamos dar aquela curada para salvar. Beleza. Perdeu a vez ali. E se o Manigold não eliminar, a gente está... Está bem feliz. É, a gente não está tão feliz assim. Então o Yoga Dourado é um personagem até interessante. Agora vou mostrar um corte da lab para vocês. Mostrando minha outra build que alguns já conhecem. Que é a minha build do Afro-Mito, né? Já começando aquele hype aí do Afro-Mito Divino também. Então o Yoga Dourado é um personagem que eu gosto. Então eu usei ele nessas duas estratégias atualmente. Que é a build de Sasha e build de Milo Divino. Então se você tem um desses dois. Ou os dois, principalmente o Pado. Vale muito a pena você tirar aí da sua gaveta o seu Yoga Dourado. Não se esqueça de se inscrever lá no canal de lab. E sempre fica meus outros canais. Link na descrição. Valeu e fui. Aqui hoje eu só estou enfeitando o Shuro Divino, né? Vocês podem ver que o Shuro Divino está em todo canto aqui. Mas aqui hoje vai ser a temática do Shuro Sapuri, né? Mas sabe o que é o Shuro Divino? Estou jogando com ele. Essa build roubada aqui. Ou build roubada. Essa aqui é build roubada. Acho que essa é a única build que eu estou pronta é com o Shuro. Eu acho que eu estou pronta com o Shuro. O Shuro Divino é muito lado em 1, cara. O Shuro Divino é aquele cara que você fica assim com na hora que ele começa a atacar para dar tudo certo. Mas talvez possa ser o Luiz. O que depende dos status da conta, né? Ah, não. Faz isso não, Shuro Divino. Vamos continuar aqui com os ataques roubados. Olha esse Afrodite, gente. Não tem condições. Esse moço não tem condições. Alguém tira o Afrodite da vida. Ah, vou atacar aqui mesmo. Vai, ataca o Shuro Divino. Vai, ataca o Shuro Divino. Ah, não. Olha o Yoga Dourado lá, deu um cara. Yoga Dourado roubando. Dando ali o inimigo a chance dele curar o Milo dele inteiro. Isso, ataca a Sasha. Taca a Sasha mesmo. Toma aí, vai jogar não. Vai jogar não, porque... Ai, cara. Fodilho, que delicinho, cara. Ai... Vai jogar não, porque vai jogar não, porque... Vai jogar não. Legenda por Sônia Ruberti